Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Clay, estamos aqui para começar essa série do... Sexta-feira 13 com ele, Jason. Jason da Sexta-feira 13 aí, que teve vários filmes aí. E é um jogo muito bom, vou estar jogando com a galera aqui. Desde já quero pedir o seu likezinho, deixa aqui os seus comentários aqui embaixo o que você acha desse jogo. E pode dar dicas aí de outros jogos de terror aqui pra estar jogando com a galera, beleza? Com a galera que é legal, é mais divertido. O Gabrilo vai estar jogando de assassino, o Rabibius vai estar comigo também. Estamos em cerca de oito pessoas, acessa o cardzinho aqui e você vai ser direcionado para o canal do Rabibius. Então chega de conversa, eu sou o Clay, vamos ver o que é que sai dessa bagaça. Eu já estou cagado de medo aqui, então vamos embora. Depois de isso aconteceu, eu esperava alguém fazer algo. Eu esperava os pais aparecer com perguntas e preocupações. Eu pensava que a polícia teria feito mais, mas nada aconteceu. Nada mudou. Quiet, alguém vai nos ouvir. Eles opened it again the next year and they were back to their old habits. Troy, did you hear something? Relax, babe. Probably just Steve trying to scare us. They're just kids, right? So was he. He was just an innocent boy. I was a good mother to him. My boy, my sweet, sweet, Jason. Gravando! Eita, pega. Quem é esse aí, o Rabibius? Quem é? Quem vai ser? O filho da puta! Estou ouvindo ninguém, velho. Beleza. Ai, eu estou com a neguinha. No escuro. Como joga essa porra. É o seguinte, não correm. Ele escuta, dá pra ver no mapa dele. Ah, isso eu sei, mas vai ser o que é isso. Ah, todo mundo tá aprendendo aqui, mano. Relaxa. Tirando o Gabriela, todo mundo tá aprendendo. Caralho, a gente tá na merda, velho. A gente tá muito na merda. Se alguém achar o... Você tem a frigideira já. Se alguém achar o... Como é o nome? O gerador liga. Pelo amor de Deus, que a gente chama a polícia. Fica do lado da casa, do lado de fora. Não tem essa gerador não, precisa de mais alguma coisa pra ligar ele. Meu Deus, filha da puta, ele tá aqui. Ai, Jesus Cristo. O cara tá aqui. Ele tá aqui comigo, velho. Ele tá aqui comigo. Mano. Meu Deus, meu Deus. O lag da preula. Vai se fazer, velho. Tá fadido, galera. Opa, achei um negócio bom pra ele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ele tá aqui. Ele tá chamado, velho. Gente, me ajuda. Vou tentar achar o gerador, mano. O rádio, na verdade. Meu Deus da puta. E aí, galera. Qual é a opção que vocês preferem? Ligar o carro ou chamar a polícia Não, mas não é no raid não, ué Tem que estar com o raid dentro da casa Se eu não me engano, eu tô na casa do Jardão É o raid da casa que você tá? Não, é o raid da casa que chama Não é esse raid aí não Ai, meu Deus Se eu não me engano, a casa do Jardão é a minha, hein Eu acho que eu tô com a casa do raid aqui Deixa eu ver isso aqui Meu Deus, deixa eu ver, cara Já morreu Achou o Raiden? Ô, ele tá perto de tudo Liga, liga E agora eu vou correr, viu Tchau, Bruno, falou O Bruno te chamou a linguiça Vai se fuder, seu otário Mas é claro, ele vai vir aqui? Você acha que eu sou burro? Vai, para Solta esse rádio Ele não vai soltar, velho Vai chamar a polícia Bora, Rabibzinho, lá pra uma das duas saíras Vamos ficar no meio Toma, bichão Toma logo no meio dos peitos, bichão Nossa, velho, meu coração tá com Prick-2, prick-2, prick-2 Eita porra Nossa, eu tô sem mapa, velho Eu pedalo a Robinho Filha da puta, teleportou Será que ele veio atrás de mim? Olha o filho da puta comigo aqui Eu sou um caçador Nossa, já era, rapaz Ele teleportou pra mim É hit kill, velho Dá pra fugir se ele tiver com a faquinha na mão Pô, ele não tá pegando leve não, tá, mano? Ele não vai pegar leve Ele sabe jogar o jogo Ô, Bruno, eu tô sem mapa Eu não sei pra que lado fica as estradas Tu tá me seguindo? Tem uma aí na frente Não, mas a estrada da ponte Não é essa aqui Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Fica quieto, Bruno Fica quieto Ele tá ali na frente Olha o mapa, olha o mapa Quem é que tá com a arma aqui? Eu tô com uma De novo Mentira que eu fiz isso Vai se ferrar Mentira que eu fiz isso, velho Sai aqui Filha da puta Morreu Izzy Morreu Izzy Eu apertei um Filha da mãe Sou muito burro, velho Caralho, jogo bom, hein? Caralho, velho Toma no cu Mano, agora não tem ninguém pra me proteger Vou instalar o combustível, viu? Vou instalar os jogadores agora Nossa, velho Eu apertei um pensando que ia trocar de item pra mão Não, não, solta um negócio no chão Aí ele viu nós E é o assassino e foda Tem um nego cagado com o facão na mão, mano É o fruto 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 Eita, pega Não vai abrir, né, velho Tem alguém ferrado Errou Cuidado com a estamina, viu? Eita, pega Cuidado com a estamina, viu? Olha o TP Olha o TP Vai! Corre, maluco Boa! Rolé Caralho, o Lucas vai carregar nós Sei lá, apesar de que nós já morreu mesmo É o Magneto, pô É o Magneto? Usa o ferro dele, Magneto Aqui, ó Bruno, cagado, pai Cagado Cague o outro como que corre Nossa, mano Se ferrou Que burro Foi pior do que eu Essa aí, viu? Eita A voadora Pegou Errou Caralho Nossa, vou tirar o sarro Eita Se ferrou Se sair agora É close Ah, não Agora Eita, peste Caralho, mano O Lucas cagado aqui, correndo Ele tá procurando alguém Todo mundo morreu? Não, o Tony Montana voltou Tony Montana Quem é o Tony Montana aí? Quem voltou com o Tony Montana? O Lucas, o Lucas Ai, filha da puta Já tá aqui, o arrombado Nossa, ainda falta Três minutos pra polícia chegar Tem um doidinho com o facão ali Que é mais cagado que eu, velho Não, Bruno Nossa, velho Treze minutos pra polícia chegar, velho É muito difícil esconder esse tempo todo Tempo demais Mais fácil fugir de barco Tá peste Agora foi isso Vamos ver o Tony Montana Que é o Tony Montana? É tu? É isso, sou eu Eita, pô E olha foi o, olha foi o Bruno Morri Cena clássica do Do Jason X que é vingança Não, Bruno Carinha dentro do armário ali, né Medroso Fica aí até passar os três minutos Agora fez um barulhinho Se ferrou Já tá aí, pô Pega a faca, pega a faca Pega a faca Pega a faca Pega a faca Pega a doze Já atirou com doze Ou não Nossa, não tô vendo nada Ah tá Eu posso rodar a câmera Que burro Volta pra cima, seu otário Olha o cara dando em frente Vai O Gabrilo é jogador de free fire, pô A doze Pega a faca Pega a faca Pega a faca A doze Tá sem porta aí, viu A porta Quem é porta A faca, a faca A faca Pega a faca A doze Peguei Ai, filha da faca Oxi Foda-se Vamos só pular Ele pegou a sota Que diabo é isso Tem um radinho tocando ali Eita, peguei Errou Parece Corre, maluco Corre, negado Que hora corre Ai, ai, ai Tá quebrado essa porra Faltam uns minutos pra poder chegar Boa notícia Você só tem uns minutos pra ficar vivo Dá pra esconder debaixo da cama também Ele sabe que você tá aí já Meu Deus, verga Para que você faz barulho, chuca Esse ferrou É a pior morte que tem É a pior morte Ah, agora já era Tchau É, porque vai Não pode denunciar o Jason não Por favor, não Por favor, não Errou 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 Ele tá ficando Ele tá ficando Puta Oxi Ele sumiu Se matou Carre Corre, Tony Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Lá vem o Kinder Ovo Eita Errou Que maceta Boa, boa Ficou mais um minuto vivo Falta dez minutos pra ele chegar Só que você tem que encontrar ela Só que você tem que encontrar ela E aí, e aí, mano Pega a faca, porra Onde tem faca, velho? Meu Deus Em cima do negócio vermelho aí, ó Da caixa aí, ó Da caixa vermelha, porra Ih, o cego Não dá pra pegar, não Então não dá, não É de enfeite Aqui dá Aí já dá pra dar uma porrada nele Não Errou Eita, porra Corre, eita Corre, corre, corre Sai, sai, sai Dá pra matar ele assim fácil, não, mano Ae, falta nove minutos pra você sair daí Tem que achar uma pista agora Caralho, o Gabriel deve tá puto, viu Eita Vem tu ver, vem tu ver Eita, porra Caralho, o Gabriel deve tá puto, viu Tome nas canelas Eita, porra Caralho, o Gabriel Eita, porra Caralho, o Gabriel Eita, porra Caralho, o Gabriel É o flash É o flash É o flash É muito bom isso, velho É muito pistola, velho Oito minutos, velho Você tem que achar a pista Ele deve voltar aqui, vai falar Os cara lagado da preula Olha o lag te salvando aí, velho É lag nada, velho A habilidade pura A habilidade pura A habilidade pura Eu acho que o Jayce tá escorregando na merda que você tá cagando aí Que Sou bom, pô Mano, olha lá O que? O que? O que? O que? O que? O que? A cama Não vai pra ir na cama, mano Foi boa Foi boa, foi boa Jogou bem, jogou bem É isso aí galera Você que gostou não esquece Dá um comentário aqui embaixo Porque eu gostei A galera gostou Todo mundo se cagou de medo Né? O Gabriela matou todo mundo Né? Mas enfim Fazer o que, né? Primeira vez a gente não sabe jogar O Gabriela já joga aí Já é especialista Eu fiz uma burrada também ali De apertar um Sem saber o botão Mas eu gostei, beleza? Então Dá aquele like aí Deixa o seu comentário aqui Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu sou o Clay Tem mais vídeos Do sexta-feira 13 Vindo por aí Que a gente gravou tudo de uma vez Então, valeu Até a próxima Fui!